Os fãs mais detalhistas já notaram que sempre que Amanda Nunes, campeã peso galo e campeã peso pena, posa com seus dois cinturões, as peças destoam, porque um é o cinturão modelo antigo e o outro é o modelo novo. Isso se dá porque a Leoa não lutou mais com 66kg, as suas duas últimas apresentações foram com 61 contra Holly Holm e Germaine de Randomir. Ou seja, ela tomou o título da Chris Borg em dezembro de 2018 e nunca o defendeu, e na época o cinturão novo, o Legacy Belt, ainda não havia sido revelado. A Amanda, a exemplo da Chris no passado, já reclamou algumas vezes desse marasmo do peso pena, que inclusive que a sua luta contra Germaine de Randomir fosse com 66kg. Mas acontece que não havia mesmo muito jeito, a categoria com menos contratadas do Ultimate não apresentava opções. Agora isso mudou, o Combate.com noticiou semana passada que o plano da empresa é ter a Amanda Nunes no UFC 250 em São Paulo, servindo de comevente de José Aldo vs Henry Cerrudo. O compromisso então seria finalmente pelo cinturão até 66kg, e a adversária sairia do Fight Night Norfolk, do último sábado. Havia inclusive duas opções, a americana Felicia Spencer e a australiana Megan Anderson, as duas ex-campeãs que peso pena do Invicta FC. Quem se saísse melhor, provavelmente seria a graciada. Acontece que as duas foram muito bem e nocautearam, então criou aí um impasse de quem vai receber o title shot contra a brasileira. Esportivamente, na boa, não era pra ter nem papo. As duas já se enfrentaram e a Felicia finalizou a Anderson no primeiro round. Isso tem menos de um ano, né? Foi em maio de 2019. Mas, como sabemos, tem sempre aquele lado comercial. Megan é australiana, mercado que tá bombando pro UFC, é bonitona, enorme pra categoria, né? Uma mulher de 1,83m, e desde que elas se encontraram já tem duas vitórias, enquanto a Felicia tava inativa desde junho de 2019, quando apanhou bastante da Cris Borg. E só abrindo um parênteses aqui, tirando a Amanda Nunes e a Holly Holme, a Felicia foi a adversária mais chata e mais resistente da Cris no Ultimate. A Anderson também é mais popular, tem mais tempo de estrada, e foi trazida pelo Ultimate exatamente pra ser a grande rival da Cris Borg. E podem ainda tentar colar aquele papinho, né? De que a Megan Anderson nocauteou a Katzingano, que foi a última menina que venceu a Leo Amanda Nunes. Do jeito que a banda toca, eu acho que a Megan é favorita pra vaga, mas usando critérios esportivos e técnicos, eu escolheria a Felicia. E aí surge aquela pergunta, mas Renato, pra Amanda, qual é a melhor opção? E a resposta é meio que tanto faz. A Anderson, muito boa em pé, poderia causar a Amanda problemas parecidos com os causados pela Germaine de Randomir. Sim, a Australiana não é uma striker do patamar da holandesa multicampeã mundial de kickboxing, mas até pela diferença de tamanho. Elas poderiam colidir, trocar e a Amanda ver dificuldades. Mas acontece que, por outro lado, a Anderson, sendo bem gentil, é limitadíssima na luta agarrada. Não se esqueçam que Holly Holm, pus de lista, a botou pra baixo quatro vezes e venceu dessa forma. A própria Spencer foi outra que a embrulhou pra presente sem muita dificuldade. Pra Amanda, portanto, bastaria repetir o que fez, o que deu certo contra a Le Randomir, que é botar pra baixo, fingir que tá numa luta de submissão, pontuar e tentar pegar. Já contra a Spencer, a lógica se inverte, né? Ela é uma grappler, o ponto forte é o chão, faixa preta de jiu-jitsu, mas ela é uma luta mais difícil por ser mais completa. A moça tem o taekwondo como base, começou a treinar com 5, 6 anos e não só troca razoavelmente bem, mas é muito dura, resistente em pé. O ciborgue cansou de bater nela, diminuiu o ritmo e, por isso, em alguns momentos, passou sufoco. E tá aí a armadilha perigosa. Contra a Spencer, é necessário investir em condicionamento físico. Mas a Amanda também não é quedada mais de uma vez por luta desde 2014, também é faixa preta de jiu-jitsu e, em pé, teria grande vantagem técnica e de pegada, potência. Enfim, a brasileira será a franca favorita em qualquer um dos cenários, mas a boa notícia é essa. Poderemos ver mais uma vez a melhor do mundo, possivelmente a melhor da história em ação, aqui pertinho, do lado, em São Paulo. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, para vocês, qual das duas vai acabar enfrentando a Lioa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Não percam também a última edição do podcast do Sexto Round, que eu botei no ar hoje, falando sobre a possível extinção da categoria masculina até 57 quilos e a possibilidade de juzeldo ser o grande salvador dela. Para conferir essa teoria, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.